Olha, integrantes do Ministério Público do Piauí e representantes da Prefeitura Municipal de Teresina, nós inclusive já falamos desse assunto aqui, tem discutido nas últimas semanas, vários assuntos. Por exemplo, ontem nós mostramos aqui uma unidade, um carro, um veículo do transporte eficiente sendo empurrado por moradores, porque o carro não pegava, sendo empurrado. Então, mostramos também uma ambulância do SAMU em pleno atendimento, sendo empurrada por moradores. Dentro da ambulância estava um paciente que precisava de atendimento com urgência. Então, são vários problemas que nós mostramos. Agora, o problema grave mesmo é o problema, pelo menos o mais urgente, o problema das chuvas na capital. Duas pessoas morreram em função dos pontos de alagamento, em função da falta de sinalização, em função da falta de manutenção. E nós estamos recebendo aqui, inclusive uma honra receber aqui, que além de promotor de justiça, eu posso dizer isso privo da amizade do doutor Francisco Jesus, da 42ª Promotoria de Justiça, que cuida da probidade administrativa e cuida também do patrimônio público. É uma tarefa muito difícil, muito ampla, que é desenvolvida com muita competência pelo doutor Francisco. Doutor Francisco, muito obrigado pela sua presença. Porque a gente conversava antes e falava desse distanciamento, quer dizer, tudo ficou mais difícil até para manter contato com os amigos em função dessa questão da pandemia. Mas, realmente é um prazer reencontrá-lo e revê-lo. Boa tarde, Douglas. É um prazer estar contigo, como você disse. Nós somos amigos de muito tempo, né? Verdade. Somos amigos de muito tempo e é sempre um prazer. E essa pandemia, efetivamente, afastou. E a gente tem que manter esse distanciamento, mas, graças a Deus, está faltando, né? Isso é bom. É, a gente está, pelo menos, digamos, a gente está mais próximo do fim do que estávamos antes, né? A gente está mais perto. Com certeza, com certeza. Doutor Francisco, a sua função, como eu disse, é ampla demais. É uma função ampla. Probidade administrativa, patrimônio público. A primeira pergunta, antes de entrar em questões específicas, é saber do senhor como é que o senhor dá conta de tudo isso, de uma função tão ampla como essa. Tá. É um desafio. Desde abril, pretérito, nós assumimos a 42ª Promotoria de Justiça de Terezina, que é o órgão responsável pela defesa do patrimônio público e enfrentamento às improbidades administrativas. Mas essa unidade, ela faz parte de um núcleo. Esse núcleo contempla cinco promotorias. Lá nós temos outros colegas que também tratam da mesma pauta. E a gente tem feito um trabalho, Douglas, que eu digo um trabalho de prevenção, fiscalização e repressão. Porque o Ministério Público, ele não pode ficar esperando as demandas. Ele tem que saber como estão se portando os gestores públicos para daí então agir. O nosso objetivo é, acima de tudo, prevenir, evitar que o patrimônio público seja dilapidado e evitar também que o erário público tenha desvio de finalidade e pessoalidades, em alguns casos, como a gente tem constatado. E com isso, nossa equipe fiscaliza dia e outurnamente todos os diários oficiais do município e do Estado para conhecer das licitações, conhecer dos atos de cada uma das gestões públicas. Pronto, o senhor entrou numa questão importante, até é bom porque é didática. O senhor falou, todo dia a equipe fiscaliza os diários oficiais. Mas, claro, o senhor vai revelar o que é possível revelar, porque às vezes existem estratégias que não podem ser reveladas. Mas esse é uma das frentes de trabalho, avaliar os diários oficiais. Lembrar também, como disse o doutor Francisco, o Ministério Público trabalha muito na questão preventiva. Mas o Ministério Público, muita gente fica imaginando que o Ministério Público... Olha, o Ministério Público não precisa ser provocado, não. O Ministério Público pode agir de ofício também. De ofício, de ofício. Até uma notícia que sai na imprensa, como nós vimos recentemente, a dilapidação das praças públicas. É um bem público que estão sendo dilapidados. Então, nós já fizemos a devida atuação e vamos notificar os gestores para que nos informem por que está acontecendo isso com as praças públicas. E nós vimos aí a Praça da Costa e Silva, a Praça da Bandeira, totalmente jogada ao léu. E nós precisamos que os gestores olhem para o patrimônio público. Então, nós estamos atentos a isso. Como é algo que nos chegou através da mídia, nós vamos autuar o procedimento, vamos encaminhar para a distribuição. E um dos cinco promotores que atuam na Fazenda Pública deverá tomar suas providências, como eu disse. Primeiro, preventiva. Preventiva. E, se não for possível, a gente maneja os instrumentos jurídicos necessários para que haja essa preservação do bem público e do interesse público. Um ponto específico, doutor Francisco, que o senhor e toda a equipe atuaram, vem atuando, inclusive, é esse caso das duas mortes que nós tivemos em Teresina em função do alagamento, das chuvas, que não é um problema de hoje, não é um problema recente, é um problema que vem há anos e a gente tem mostrado que o problema só piora. A gente não vê absolutamente nada que demonstre uma evolução, uma melhora nessa questão da correção desses pontos de alagamento. E, infelizmente, esse ano nós tínhamos duas mortes. Um chefe de cozinha, uma professora, que morreram em função desta falta de compromisso administrativo que a gente verifica não só desta gestão, mas em relação a este ponto de outras gestões também. O senhor fez uma cobrança através da quadra gestão da Promotoria com seus colegas de como a prefeitura está agindo para resolver o problema. Sim. Eu sou teresinense, como se diz no popular, de nascença. Nasci ali no bairro Pirajá e, desde criança, já convivi com esse problema de enchente em Teresina. E o problema é que cada vez mais vem se agravando. Olha, você não precisa de entender de direito. Você basta ter bom senso. Toda administração pública, ela tem que gerenciar os problemas sociais. Ela tem que planejar. Então, é inadmissível uma cidade como Teresina, que foi uma cidade planejada, venha conviver com esse alagamento a cada período chuvoso. E vidas se perdem, agora recentemente foram essas duas, mas anteriormente existiram outras vidas que se perderam. Em razão desse alargamento, você sai num período chuvoso com risco de ser engolido por uma cratera no meio da cidade. Isso é inadmissível para uma cidade que foi planejada. Nós não queremos aqui colocar a espada no pescoço da atual gestão, mas nós queremos que a gestão planeje. Planeje, inclusive, foi esse o motivo das nossas reuniões, para que eles nos mostrem um plano de gestão de 68 pontos, já lhe digo, 68 pontos de riscos. Não é só o da Zona Leste, que se fala muito na Zona Leste, mas na Zona Norte, quase toda a Teresina, o Ministério Público já tem catalogado 68 pontos. De áreas de risco, de áreas de risco que você pode, você e eu, eu como disse que nasci em Teresina, eu posso estar na rua e me deparar com um ponto desse de risco e meu carro ser jogado, porque eu não conheço. Imagine alguém que não conhece, que não seja da capital. Então você vê que o problema é um problema seriíssimo. O que nós queremos é um planejamento da atual gestão. E qual foi a resposta, doutor Francisco, dessa demanda do Ministério Público? No primeiro momento, nós fizemos uma reunião e compareceu um representante do município, que nos informou que haveria esse planejamento. Já fizemos uma segunda reunião, que o secretário de Desenvolvimento Urbano se comprometeu com a equipe do Ministério Público, porque não é só a unidade 42ª. A promotoria do meio ambiente também está preocupada com a resolução desse problema. A promotoria da segurança pública, a primeira é sob a responsabilidade da doutora Carmelina Moura, e a outra da segurança pública, sob a responsabilidade da doutora Liana Lages. Estamos agindo em conjunto, nos mais diversos ramos de atuação do Ministério Público, para a resolução. Então, ficou de nos encaminhar um planejamento que, segundo o secretário, ele existe a nível de Saad, cada Saad na sua área de atuação. Estamos aguardando, vamos analisar, a nossa equipe técnica vai sugerir, porque, Douglas, existem soluções que podem ser dadas a curto, médio e a longo prazo. Nós sabemos, eu não sou engenheiro, não sou técnico, para isso nós temos a equipe, nós estamos fazendo o manejo do instrumento jurídico, mas uma área de boeiro, por exemplo, você tem uma área de boeiro, ah, mas na época da chuva, a população joga lixo, isso dificulta, sim, sabemos disso. Então, é necessário que planeje um trabalho de educação, mas também, se você colocar uma espécie de grade nesse boeiro, para que as águas, quando vierem, caírem, e essas águas descerem e ficar retido, esse lixo sólido, depois vem uma coleta, você tem uma solução. Pelo menos a curto prazo. A curto prazo, para evitar o entupimento desse boeiro. Agora, responsabilizar a população por jogar lixo, a gente limpa, a população joga, isso não satisfaz. O que satisfaz é a resolução, o planejamento, isso é simples. Por que eu digo que é simples? Porque você fazer uma grade, onde você possa manejar essa grade em um dos boeiros, você faz com que essa água siga o seu curso normal e não alargue a rua e nem tão pouco alguém venha cair nesse boeiro. Agora, só para a gente finalizar essa questão, o prazo é até quando, doutor Francisco, para a Prefeitura entregar esse documento, esse planejamento? Olha, o prazo foi terça-feira pretérita, são 10 dias. Se você me ajudar a contabilizar, na terça-feira, já está aí com 7? Eu acho que 9 dias. 9 dias por aí, né? E aí, o prazo se encerra amanhã. Eu digo assim, mas pode ser que já tenha recebido, pode ser que já esteja sobre análise da minha equipe. E com isso, além desse alagamento, nós temos várias outras frentes de atuação nas licitações. Nós temos aí também, estamos acompanhando esse caso que para nós é seríssimo, essa greve de professores, reivindicando, aí não queremos adentrar no mérito, mas o cumprimento da lei é necessário. Se você descumprir a lei, uma improbidade administrativa não chegou ainda de forma, quer dizer, a 40ª não está emitindo um juízo sobre a legalidade ou a ilegalidade da greve, mas quer saber se está sendo cumprida a lei que determina os reajustes dos magistérios para que soube pena de incorrer a improbidade administrativa. E nessa questão dos alegamentos, voltando aqui, não há que se dizer que a responsabilidade é apenas do município, a responsabilidade também é pessoal do gestor ou dos gestores, tanto os pretéritos que foram omissos e se for o caso do atual. A responsabilidade, Douglas, repito, da administração pública, ela é objetiva, ela só precisa que haja um dano à população e um nexo de causa. Nós estamos vendo os danos, estamos vendo o nexo das causas, as mortes, só isso. Para haver um excludente dessa ilicitude, dessa responsabilidade, é preciso que haja um caso fortuito e uma força maior. Ah, mas choveu, ninguém ia prever um caso fortuito. Não, todo ano é assim. Então, são chuvas que se repetem. Não foi um caso isolado. Foi o caso fortuito, não foi um caso de força maior. Se eu sei que aquela situação vem todos os anos, eu não posso dizer que naquele ano foi um caso fortuito. Doutor Francisco, um outro assunto, eu não sei se isso cabe, mas é patrimônio público, propriedade administrativa, que agora é um assunto que está sendo muito discutido pela imprensa, é a questão da suspensão do pagamento que era feito pela Prefeitura de Teresina, agências de publicidade, inclusive, com o parecer do Tribunal de Contas do Estado. O nosso comentarista político, Tassio Cruz, está na nossa redação, na redação do Sistema do Dia, e traz agora um resumo desse caso, para que o doutor Francisco acompanhe e também o nosso telespectador. Tassio, boa tarde. Boa tarde, Douglas. Boa tarde ao promotor Francisco Jesus. Sobre a questão da licitação do Tribunal de Contas de 20 milhões de reais, que suspendeu essa decisão, esse pagamento às agências de comunicação aqui na capital, eu queria saber do promotor qual a análise sobre essa situação, já que a acusação alega que 80% da nota técnica seria direcionada a nota técnica e apenas 20% da nota de preço. Isso levaria, segundo a acusação, um direcionamento da licitação. E, por isso, o Tribunal de Contas decidiu pela suspensão do pagamento. Eu gostaria de saber a análise do promotor sobre essa situação e se realmente fica prejudicado, qual o risco de prejudicar o certame, já que o peso técnico é muito maior do que o peso financeiro. Doutor Francisco, a 42ª promotorinha já tomou conhecimento desse caso? Já tem avaliado ou ainda vai ser avaliado? Olha, nós tomamos conhecimento porque, como eu disse, nós estamos dioturnamente nos diários e nos redes sociais, que é uma forma de você ter a informação, e nós já observamos essa questão. Se foi, se já existiu atuação por parte dos demais colegas, eu não posso afirmar. Nós precisamos aguardar atuação, uma distribuição desse procedimento. Mas nada impede de eu manifestar a minha opinião jurídica. Nós estamos aí diante de uma administração que está contratando, está dispensando erário público em favor de A e de B, quais os critérios. Há uma licitação, há uma especialidade, há uma dispensa? Sim. Equivocadamente, a gente pensa que para se dispensar uma licitação, é você chegar, eu vou dispensar a licitação. Não. A licitação, para ser dispensada, você tem que fazer um procedimento de dispensa. Tem uma fundamentação. Tem uma fundamentação. Não é o talante do gestor público que vai fazer. Não, eu vou dispensar essa licitação, porque aí você fere um grande princípio que todos nós conhecemos. É o princípio da impessoalidade. Eu não posso tratar a gestão pública como a minha casa. Na minha casa, eu faço tudo que a lei não proíbe. Mas na gestão pública, eu só faço aquilo que a lei permite. Se a lei não lhe permite contratar ou fugir aos princípios constitucionais da impessoalidade, legalidade, moralidade e eficiência, você tem que agir dentro desses princípios. Isso é notório. Eu acredito que todo gestor público conhece esses princípios e nós estamos a acompanhar. Se chegar para ser distribuído, a atuação não existiu ainda, nós estaremos atuando, distribuindo em uma das promotorias, vamos notificar o gestor, notificar, porque o nosso trabalho é sempre em harmonia com contraditório e ampla defesa. Não é o fato de chegar uma notícia e você dizer, o gestor agiu errado, deixou de agir. Não, a gente notifica, ouve as razões, analisa. Primeiro como notícia de fato, depois a gente transforma num procedimento específico, conforme o caso, para que a gente possa transformar, se for o caso, numa futura ação civil pública. Mas se nós pudermos, preventivamente, fazer estancar, como foi o caso dos livros, o caso dos livros que é notório, nós tomamos conhecimento, atuamos, não restou alternativo, o gestor, quando nós notificamos, simplesmente efetuou o pagamento, então nós levamos ao judiciário, ao crivo do judiciário, que determinou o bloqueio desse dinheiro. Agora nós estamos investigando essa empresa, já temos muitos elementos, vamos agora, nesses dias, apresentar uma ação principal, que aquela foi a ação cautelar. O que é a ação cautelar, Douglas? Nós queremos acautelar o direito. Não adianta, enquanto Ministério Público, eu ingressar com a ação, essa ação transcorrer, não sei quanto tempo, e o dinheiro público se esvair. Então, o nosso objetivo é vetar, é prevenir, como eu disse no início, que esse dinheiro saia de forma ilícita dos cofres públicos, o que nós fizemos no caso do livro. Doutor Francisco, nosso tempo está esgotado, mas um minutinho, só para a gente, o senhor falou de novos elementos, de elementos, o senhor não pode dizer, claro, mas são elementos que corroboram, que confirmam essa suspensão da transação? Sim, confirma, eu posso dizer sim, até porque está na análise do Ministério Público. Essa empresa, ela é uma empresa que vem fazendo essa prática em outros municípios, uma empresa que em Minas Gerais, ela tem, não tem uma sede própria, não tem, você talvez é tipo uma oficina mecânica de subúrbio, então, nós entendemos que aquela empresa, ela não tem um suporte financeiro para cobrir essas demandas, e outra, aliado também a esse fato, que uma pessoa, uma empresa de fora, conhecer todo o Piauí e trazer, tudo isso está sendo objeto de análise do Ministério Público, como eu disse, preventivamente evitar que o dinheiro saia, ingressaremos com a ação judicial, a nossa opinião pode ser dita, até porque nós não julgamos, que vai ser, já está submetido ao crivo do juízo, é que vai dizer quem está correto, se é o Ministério Público ou se é a gestão pública. Muito obrigado pela sua presença, prazer em recebê-lo aqui, e já antecipando aqui, que nós vamos chamá-lo outras vezes, até porque são assuntos importantes de interesse da população, e peço ao senhor que leve, ao seu colega de Ministério Público, o doutor Gessé Mineiro, que tomou posse recentemente no Ministério Público do Piauí, que é meu conterrâneo, meu grande amigo de muitos anos, só leva o abraço a ele, e fiquei muito feliz de ele integrar o Ministério Público. Um prazer em recebê-lo aqui. Um prazer é nosso, e eu lhe tinha esquecido, o grandemente, quem imaginou todo esse trabalho, foi o doutor Gessé. É muito inteligente. Ele é uma pessoa preparadíssima, foi defensor público do Maranhão, e agora, como a gente está assumindo, ele deve seguir a trajetória dele, que é no interior, mas foi ele que teve o olhar, me chamou, conversamos, analisamos, e é isso, o Ministério Público é um, não é indivisível. Não é um ato do promotor Chico de Jesus, é um ato do Ministério Público, que envolve todas as unidades. Obrigado mais uma vez, prazer em receber. Grande abraço.